Começo mostrando que as charretes movidas por tração animal serão substituídas por carruagens elétricas em poços de caudas. A substituição deve acontecer até o dia 4 de setembro. Olha só. A transição também contempla os charretistas oferecendo apoio por meio de programas de qualificação e assistência social. A Secretaria de Promoção Social começará a receber os charretistas a partir de quinta-feira para entender as situações e oferecer benefícios e capacitação. Para verificar qual a melhor condição dele, o que ele poderia se encaixar, são tantos serviços que vão ter com essa mudança do turismo que está havendo, que na verdade todos vão poder se encaixar em alguma forma. E não necessariamente você tem que ficar com uma forma já ultrapassada, já há muitos décadas se fazendo, se discutindo isso. Acho que chegou o momento realmente de fazer, mas de fazer de uma forma bem tranquila. Seguindo a tendência de cidades mineiras turísticas, como São Lourenço, Tiradentes, o município de Poços de Caldas agora previu o encerramento de carruagens movidas por tração animal até dia 4 de setembro deste ano. O projeto de lei que acaba com o transporte atual foi enviado nesta segunda-feira pela prefeitura para votação na Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que vai acontecer isso também com as carruagens, Poços vai dar um grande exemplo ao Brasil.